Rogério Pereira dos Santos, de 22 anos, e Luiz Felipe Silva de Souza, de 17 anos, foram presos por volta das 14 horas na Avenida Centenário, na zona norte de Teresina, no momento em que faziam um assalto dentro de um ônibus coletivo. Com eles, a polícia encontrou um revólver e um aparelho de notebook que supostamente tenha sido roubado em outra situação. Segundo as informações, os dois assaltantes já possuem passagem pela polícia por furtos, assaltos e tráfico de drogas. Todos os dois, um é menor de idade, tem menos de 18 anos, já tem passagem, tanto por assalto como também por tráfico de drogas. E o Rogério, que tem 22 anos de idade, também já foi cadastrado aqui na Central de Flagrantes por porte ilegal de arma e assalto. A polícia investiga a possibilidade de envolvimento de Rogério dos Santos e de Felipe Silva em outros assaltos praticados na região recentemente. O clima de insegurança apavora os moradores e comerciantes na Zona Norte de Teresina. Sobre o assalto no ônibus ocorrido na Zona Norte de Teresina, a polícia teve acesso a esse caso por informações que foram encaminhadas através de ligações ao Copom. Segundo o comandante da Rony, Coronel Souza, são muitas as ligações e a população tem ajudado de forma considerável a reforçar a segurança pública em Teresina. A CIDADE NO BRASIL